O carro foi incendiado na garagem pela própria dona da casa. Quando a gente toca fogo no próprio carro da gente, os outros tem que perguntar por que a gente tocou. Meu Deus do céu. Então a senhora confessa que botou fogo no próprio carro. Eu falei que não? A residência alugada fica ao lado de várias outras casas. Esta vizinha tinha acabado de chegar, viu o início do incêndio. Começou uma briga, sendo que eles já estavam brilhando bem desde cedo. E isso briga entre o marido e a mulher? É, o irmão dela estava também, o irmão dele. Aí começou a discussão. Aí ele saiu e ela queria quebrar o carro. Aí começou a quebrar o carro com martelo. O irmão dela foi tentar tirar ela, conversar com ela. E ela não estava muito embriagada. Aí ela não aceitava que ele estivesse tentando contê-la. E nesse momento ela entrou. Eu não sei se ela pegou algum combustível, eu não sei. Sei que ela colocou alguma coisa que pegou fogo muito rápido. Antes de incendiar o veículo, a mulher tomou cuidado de retirar o som, alegando que o equipamento era dela. Segundo os vizinhos, as brigas entre o casal eram constantes e ficavam ainda piores quando os dois resolviam beber. Maria Zenilda foi autuada em flagrante por incêndio criminoso. Ela tem dois filhos de outro relacionamento, que moravam com o casal. Com a prisão dela, as crianças foram recolhidas por vizinhos que não quiseram gravar entrevista. Mas informaram que vão acionar o Conselho Tutelar.